Olá, meu nome é Dandara e não à toa vou compartilhar hoje um cordel de Dandara dos Palmares. Ele se encontra no livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, de Jarid Arraes. Se você já ouviu falar da história de Zumbi, peço então sua atenção para o que vou contar aqui. Talvez você não conheça, por incrível que pareça, por isso eu vou insistir. O Quilombo dos Palmares, por Zumbi, foi liderado e nesse mesmo período dizem que ele foi casado, com uma forte guerreira que tomou a dianteira pelo povo escravizado. Foi Dandara o seu nome, que é quase como lenda. Não há provas de sua vida e talvez te surpreenda, com um ar de fantasia, de coragem e de magia, mas assim se compreenda. Não há dados registrados sobre onde ela nasceu, se foi ela brasileira ou na África cresceu, se ela tinha liberdade ou se na dificuldade ela livre se verteu. Com Zumbi teve três filhos e seus nomes vou citar, Motumbo, Aristoginton e Armódio a completar. Eram esses os rebentos de um casal muito sedento que se uniu para lutar. Mas Dandara não queria um papel limitador, ser a mãe que cozinhava tendo um perfil cuidador. As batalhas lhe chamavam e seus olhos despertavam pelo desafiador. Guerrear pelo seu povo era o que lhe motivava. O sonho da liberdade para todos cultivava. Sendo muito decidida, era até envaidecida pela força que ostentava. Um fator que se destaca era o seu radicalismo, pois não aceitava acordo com os senhores do racismo, que ofereciam terras para que acabasse a guerra no interesse do cinismo. Porque tinha bem certeira uma baita opinião. Liberdade para poucos não conforta o coração. O quilombo que existia para todos lutaria sem abrir uma exceção. E por isso que Dandara tinha fé no guerrear. Confiava nas batalhas para tudo transformar. A paz só existiria pelo que conquistaria para a todos libertar. Liderava os palmarinos, lado a lado com o zumbi. Entre espadas e outras armas, escutava seus unir. Dos seus golpes tão certeiros que aplicava bem ligeiros para ferir ou confundir. Certa vez numa viagem, sugeriu a invasão da cidade de Recife no meio de um sopetão. E zumbi ficou chocado, até mesmo impressionado, por tamanha ambição. Não chegaram a completar o seu plano audacioso. Mas notamos nesse caso um exemplo grandioso. Da braveza que mostrava e Dandara assim reinava com Palmares orgulhoso. Então vale imaginar as ações que aconteciam. Que os guerreiros de Palmares com Dandara concluíam. As senzalas arrombavam, plantações até queimavam e em poder evoluíam. O quilombo dos Palmares era assim tão majestoso, que os brancos despeitados tinham medo horroroso. Planejavam o destruir, mas chegavam a ruir, sendo um ataque desastroso. Muitos anos desse modo, foi Palmares resistindo. Até que um final ataque acabou lhe destruindo. E zumbi traçou a fuga. Para não largar a luta, pela mata foi partindo. Mas Dandara, encurralada, teve só uma opção. Para não ser capturada, nem cair na escravidão, atirou-se da pedreira com convicção inteira de negar-se à prisão. Até mesmo a sua morte, de heroísmo, foi repleta. E a mensagem que anuncia, entendemos bem completa. Rejeitar a rendição é a nossa condição, como um grito de alerta. Há quem diga que Dandara é um símbolo lendário, que está representando um poder imaginário. Heroína para a gente, como deusa que ardente traz o revolucionário. Se existiu como se conta, ou se lenda representa, para mim tudo resume essa luta que apresenta. Balo arte feminina, a guerreira palmarina, na memória se sustenta. Dia 20 de novembro, dia de lembrar zumbi, é também dessa Dandara que devemos incluir. O seu nome celebrado, sim, merece ser honrado e no peito se sentir. Tchau. Tchau.